E aí galera, aqui é o Pedro Bó, e eu tô jogando aqui Minecraft, onde nessa pequena série de vídeos que eu vou fazer, eu quero mostrar um pouquinho das minhas construções aqui. Começando pela minha casa, que como pode ver tem aqui alguns fornos, alguns baús pra guardar materiais que eu guardei, né? Hum, algumas coisas pra fazer poções. Como que é o nome disso? Bigorna, caldeirão. Na verdade, eu nem preciso desse caldeirão, por causa que eu fiz aqui um poço de água infinita. Mas, enfim, materiais pra fazer poções. Aqui tem uma biblioteca, né, pra eu poder fazer alguns encantamentos. Lembrando que a quantidade otimizada de biblioteca aqui, né, a quantidade otimizada desses blocos de livros, são 15. Com isso você consegue fazer os melhores encantamentos possíveis, que são os que gastam 30 níveis de experiência. Minha cama, num lugar que sobrou aqui, qualquer. Uma mesa de construção, como que é o nome disso? Não sei. Aqui tem um estábulo pequenininho, onde cabem alguns cavalos. Alguns materiais que eu peguei em cavernas, né, pra poder ter mais cavalos. Tem essas portas aqui automáticas, que são muito importantes, pra poder tirar os cavalos daqui. É importante ter esse espaço todo de 3 barra 2 aqui, senão os cavalos não cabem, não conseguem sair da casa. Aqui tem uma fazendinha pequenininha de animais, né, algumas ovelhas, vamos ver. Vacas e porcos. Eu também tenho como criar galinhas, mas, enfim, eu guardo elas em formato de ovo ainda. Eu vou explicar já já no tutorial sobre meu galinheiro. Outra porta automática aqui, pra se eu quiser sair pelo outro lado da casa. Por enquanto é isso, apenas a minha casa. E agora, pra quem quiser, eu vou fazer um vídeo sobre o meu galinheiro. Caso goste, deixa seu joinha e inscreva-se caso queira ver mais vídeos incríveis. Tchau, 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 tchau.